Rapaziada, a RLCS 2024 trouxe muitas mudanças e provavelmente vai ser uma das maiores RLCS que já tivemos atenção, pelo menos pelo cenário da Sam. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Struve e no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que mudou da RLCS do ano passado em relação a desse ano. E como você pode se inscrever para jogar com seu amigo e garantir R$ 1.500, fácil, fácil. Bom rapaziada, para quem não sabe, RLCS é o maior campeonato feito dentro do Rocket League e aqui você pode concorrer a premiações de R$ 250.000. E a premiação total do campeonato desse ano é de R$ 4.300.000, totalizando mais de R$ 21.000.000 em premiação. Mas agora você pode estar pensando assim, ah Struve, mas para mim é impossível, porque tem a FURIA, tem a NIP, a CRU, times com o Yanks, Astromic, KV1, como que eu, Juninho Gameplays 1337 vou ganhar deles? Aí que tá meu camarada, você não precisa nem chegar perto deles para garantir uma boa graninha e terminar de montar seu PC Gamer. Na última RLCS de 2022 e 2023, a premiação ia somente para os 8 primeiros colocados no ranking. E a premiação flutuava dessa maneira. O primeiro colocado ganhava R$ 9.000, o segundo R$ 6.000, o terceiro e quarto R$ 3.900 e do quinto ao oitavo R$ 1.800. Passou disso do nono para baixo, ninguém recebia nada. Então se você ficasse em nono lugar para baixo disso, basicamente seu tempo foi jogado fora. Mas a RLCS 2024 veio com um propósito novo, como eles mesmos anunciaram no Twitter. Então eles alegam que trouxemos uma nova proposta com o objetivo de ser mais sustentáveis ao longo prazo. Pensando assim também, provavelmente em chamar mais atenção, demais organizações e consecutivamente mais players e patrocinadores. Nessa RLCS 2024, vamos ter premiações até o top 64. Então se vocês e seu time ficarem em 64 no ranking, vocês vão ganhar dinheiro. E como está essa distribuição de valores? Bom, para a comunidade da Assam, essa distribuição de valores ficou excelente. Para quem não sabe, a Assam é a comunidade da América do Sul. Então a divisão ficou exatamente assim. O primeiro lugar fica com R$ 9.900, já aumentando R$ 900. O segundo R$ 6.000. O terceiro e quarto R$ 3.000. O quinto ao oitavo R$ 1.800. Do nono ao décimo primeiro R$ 1.200. Do décimo segundo ao décimo quarto R$ 900. Do décimo quinto ao décimo sexto R$ 600. E do top 17 para baixo até o top 64, R$ 300. Ok? Não são reais, tá rapaziada? Então basicamente, como é um jogo de X3, cada um de vocês do seu time vai receber um valor de R$ 100 cada. Totalizando mais ou menos ali por volta dos seus R$ 500 por competição. E você pode pensar assim, bom, 64 times é um bom número, é um número maneiro, mas ainda assim eu não tenho a mínima chance de chegar perto desse resultado. Será mesmo? Vamos pegar de comparação a última RLCS 2003 na Spring. Olhando no site da StartGG, que é onde a RLCS cedia as inscrições do seu campeonato, já já vou falar mais de como você consegue se inscrever com seu time. Na última RLCS, tivemos um total de 81 times registrados. Ou seja, rapaziada, aproximadamente do campeonato todo, se tivermos a mesma quantidade de times registrados, 21% dos times de todo o campeonato não receberão R$ 300. E isso é muito pouco. Nessa comparação, você teria 80% de chance de ganhar R$ 1.500. Basicamente, vocês precisariam ganhar somente de um time. Ganhando um jogo, vocês garantem o valor. Beleza. Acho que agora te convenci a jogar RLCS, né? Bom, então eu vou te explicar como vai funcionar e qual a diferença da RLCS 2024 para os anos anteriores. Vou te explicar passo a passo. Nesse ano, vamos compartilhar um formato de dupla eliminação. Resumidamente, é o formato mais comum que vocês veem em todos os tipos de campeonato. Temos a Upper Bracket e a Lower Bracket. A Upper se encontram todos os times que não perderam. Durante o recorrer do campeonato, o time que perder vai cair para a Lower. E se perder de novo, ele está fora do campeonato. Por isso, o nome de dupla eliminação, o time que perde duas vezes, é desclassificado. Esse formato será mantido até termos os top 16 times. Assim que os primeiros 16 times se classificarem, eles vão para o formato suíço. Esse formato foi utilizado também na RLCS passada e é um pouco mais complexo. Pois depende de seed para saber qual outro time você vai jogar contra. Mas em resumo, o time que ganhar três partidas se classifica e o time que perder três partidas é eliminado. Até sobrar os oito melhores. Os oito melhores times vão para as playoffs, onde vão disputar o formato de single elimination. Imagina que você só tenha a Upper bracket do modelo passado que eu falei para vocês. Então se você perder um jogo, você está fora. Vão ser oito opens qualifiers, dois majors e um mundial. Em um período, vão ser três opens qualifiers que você vai poder jogar normalmente com seus amigos. Ou seja, vão ser 900 dólares em premiação. Jogando as três, você acumula RLCS points e os dois times com mais pontuação vão para o major. E é uma final presencial com outros times lá fora do NA, lá fora com a Europa. E o major, além de dinheiro, também concede RLCS points. Depois do primeiro major, a gente tem tudo isso que eu falei para vocês de novo. Mais três opens qualifiers e outro major presencial. O que faz de você poder garantir esse ano 1.800 dólares. São 9 mil reais, rapaziada. Então depois de acabar o segundo major, vamos ter o mundial. E vão para lá os times com mais RLCS points que eles juntaram durante as opens e os majors. A divisão das regiões está sim para o mundial. North America fica com quatro times. Europa, quatro times. Middle East e Norte África, que é ali o Mediterrâneo e a América do Norte. A África do Norte fica com dois times. A Oceania, dois times. A América do Sul, dois times. Ásia, um time. E a SSA, que é a Saharaão África, fica com um time apenas. Que belezinha, hein rapaziada. Mas Strove, como que eu vou me inscrever para jogar com a minha rapaziada, com o meu time? Esse aqui é o link da RLCS 2024 e eu vou deixar ele no primeiro link na descrição. E vocês vão fazer o seguinte. Entrando no link, vocês vão encontrar e escolher a região de vocês e entrar no Discord da RLCS da sua região. Vocês podem e não existe uma trava de região mais. Então se você é da MENA e quiser jogar na Europa, você pode. Se você é da Europa e quer jogar, sei lá, na África, você pode. Logo no Discord, em anúncios, vão ter todos os links das eliminatórias. Ah, e esqueci de falar. O registro para a primeira eliminatória acaba dia 22. Então corre. Então entrando no link, a primeira coisa que vocês vão fazer é um cadastro aqui na start.gg ou logar na conta que vocês já tem. Realizando o registro, vocês vão clicar para entrar na eliminatória. E assim que clicarem, o site vai pedir para vocês selecionarem o time de vocês ou então criar um novo time. Todos os times precisam criar essa conta. Sem ela, vocês não vão conseguir se inscrever e nem conseguir se localizar aqui dentro. Fechou? Assim que todos estiverem inscritos, o capitão do time manda o convite para todos vocês. E vocês aceitam ou pela aba de notificação do site, ou então vai chegar também um e-mail. E aí vocês aceitam e fazem a confirmação por lá. Pronto. Assim que chegar o dia do campeonato, vocês no site da start vão dar check-in, ensinando que vocês estão prontos para começar a partida e vocês vão conversar com o time inimigo para criarem a sala. Beleza? Nada muito complexo. PS4, Switch, Console no geral, pode jogar normal? Sim, rapaziada. Todos podem jogar. Preciso somente vincular a conta de vocês aqui no site da start. Strove, quero seguir o mesmo rumo que você. Sou um cara mais técnico, talvez não tenha tanta coordenação assim, não consiga aplicar tudo que eu sei em partida, mas eu sou muito bom em ensinar e eu sou bem técnico no jogo e quero ser um coach. Eu posso? Pode sim. Você pode se inscrever e ser o coach de um time, mas o coach tem que ser maior de 18 anos. Essa é a única regra. Ah, e para pessoas que querem se inscrever, se você ainda é criança, se você é menor de 13 anos de idade, você não pode jogar. Então, em resumo, rapaziada, aumentaram os prizes da Sam, o que foi muito bom para a gente, mas diminuíram a quantidade de campeonato. Antes era 3 majors e ao invés de 6 ops que temos agora, eram 9. Resumidamente, é isso aí. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Gostaram, rapaziada? Se sim, eu peço seu like e sua inscrição que me ajuda e fortalece demais. Eu também faço coach, então se você quer garantir esses 300 dólares, que no final das contas vão ser 1.800 dólares no seu bolso, às vezes o que você precisa é de alguém que possa te dar o caminho e fazer você ser um player melhor. Caso tenha interesse, podem entrar no meu discord que tem tudo explicadinho lá para vocês. É isso, rapaziada. Um abraço quente e tchau. Um abraço quente e tchau.